Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Irene observará Vinícius e Irae juntos, à espera do momento perfeito para surpreender os dois e render o geólogo, sem imaginar que Irae fará qualquer coisa para salvar o seu amor. Enquanto isso, Angelina revela a Marino, sem querer, o que realmente aconteceu com Agatha, na noite em que ela perdeu a vida. Eu dei as ervas para ela, mas quem jogou ela da escada foi outra pessoa, e eu vi tudo. Marino decreta a prisão de Angelina, e quando chega na delegacia, descobre que o homem que acertou Lucinda foi pego pela polícia. Chegou a hora da minha vingança. Esse homem e o Antônio La Selva vão pagar pelo que fizeram. Sem saída, o capanga confessa que foi contratado por Antônio La Selva para acertar a moça. Furioso, o delegado vai atrás de justiça, e não imagina que nesse momento, o seu filho está sendo levado por Irene. Graça percebe que Danielzinho sumiu. Desesperada, Graça liga para Marino. A Irene levou o Danielzinho! Eu não sei o que ela vai fazer com ele! Irene decide levar Vinicius junto. Ela rende o homem, e manda ele entrar no carro. Só que Irae e Jurecé vão fazer uma surpresa para Irene. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela, e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Irene estiver observando Vinicius e Irae no rio. Furiosa com a cena, a vilã tenta segurar a raiva e os ciúmes, e se prepara para ir até Vinicius, e levá-lo embora junto com ela, na fuga de Nova Primavera. A vilã fica irritada por não conseguir conversar com o homem, mas não desiste de seu plano. De repente, o doutor Rodrigo se aproxima das terras onde fica a aldeia de Jurecé. Irene corre para se esconder do advogado, e diz a si mesma. Rodrigo chega na aldeia, e pede para falar com o pajé e com Vinicius. Irae sai do rio junto com o geólogo. Os dois vão até o advogado, e preocupado, Vinicius pergunta. Aconteceu alguma coisa, doutor Rodrigo? O advogado responde. Aconteceu. A Irene La Selva está foragida da polícia. Provavelmente, ela está querendo fugir da cidade. E pode ser que ela passe aqui para encontrar o Vinicius, para algum acerto de contas ou algo do tipo. Quando escuta aquilo, Vinicius fica receoso, e Irae pergunta. Você acha que a Irene pode vir até aqui, doutor Rodrigo? O advogado nem pensa, e responde. As chances são grandes. Se a Irene aparecer aqui, atrás do Vinicius, eu preciso que vocês entrem em contato com a polícia o quanto antes. Vinicius diz. Pode deixar, doutor. Se a Irene vir atrás de mim, deixa que eu dou um jeito de avisar a todos. Enquanto Rodrigo os alerta sobre o risco de Irene aparecer do nada, a vilã vai atrás de um de seus capangas, encontra Guilherme, e avisa que precisa encomendar identidade falsas. Irene passa os detalhes de como ela quer os documentos, e fala. É uma nova identidade para mim. Uma para um homem de uns 40 anos. E uma certidão de nascimento de um menino com menos de um ano. Coloque nessa certidão que eu e o rapaz somos os pais da criança. Só assim para fugir do país. Irene termina de acertar os detalhes e diz. Agora vou ficar de olho no Vinicius. Espero que aquele advogadozinho já tenha saído de lá essas horas, para eu levar o Vinicius comigo. Rodrigo termina de passar as instruções para a família de Jurecé. Telefona para Marino e avisa. Delegado, já vim aqui na aldeia e conversei com eles. Por aqui não tem sinal nenhum de Irene La Selva. Do outro lado da linha, Marino fala. Ótimo, doutor Rodrigo. A gente vai pegar a Irene de um jeito ou de outro. Marino desliga o telefone. Angelina aparece e pergunta. Perdeu o sono, delegado? Eu vim fazer um chazinho de camomila para ajudar a acalmar. Você quer? Já desconfiado de Angelina, Marino aproveita a isca e responde. Aceito. Eu não tenho o hábito, mas sei que é bom para a saúde. A especialista em chás era a Agatha. Angelina fica apreensiva. Treme de medo e tenta desviar o assunto. É, a Agatha entendia bem, mas você parece cansado. Alguma novidade sobre o caso da Lucinda? Marino responde. Ainda não. Mas eu tenho novidade sobre o caso da Agatha. Descobrimos que foi a Irene quem acertou a Agatha com a bala. Falta agora descobrir quem foi que deu aquele chá para ela apagar. Quando escuta aquilo, Angelina engasga na mesma hora e não esconde o nervosismo. Marino a encara com um jeito intimidador e questiona. Por que você está nervosa desse jeito? Foi você. Não foi? Fala pra mim. Angelina começa a chorar ainda mais apreensiva. Tenta disfarçar e diz. Eu não sei do que você está falando, Marino. Eu juro que eu não sei. Angelina continua chorando e o delegado fala. Você sabe sim. Se não soubesse de nada, não estaria nervosa desse jeito. Me conta, Angelina. É melhor você confessar do que a polícia descobrir sozinha. Angelina respira fundo, enxuga as lágrimas do rosto, percebe que está sem saída e diz. Tudo bem, delegado. Eu vou contar tudo. O senhor tem razão. Uma hora ou outra a polícia ia descobrir. Fui eu, Marino. Fui eu que dei aqueles chás pra Ágata tomar. Mas eu só fiz isso porque alguém precisava parar aquela mulher, Marino. A Ágata ia acabar com o doutor Antônio. Marino fica surpreso com o que escuta e avisa. Angelina, você acabou de confessar que participou nisso de acabar com a Ágata. Infelizmente, eu vou ter que te prender. Angelina continua chorando e fala. Não era pras coisas terem sido desse jeito. Não era. Marino leva Angelina até a delegacia. E não demora muito, até que Caio é avisado sobre a prisão da mulher. O rapaz corre até a delegacia. Chega com lágrimas nos olhos e pergunta. Que história é essa, Angelina? Então foi você. Foi você que colocou alguma coisa na comida da minha mãe. Pra apagar ela. Angelina não para de chorar nem por um minuto. E pede. Me perdoa, Caio. Por favor, me perdoa. Eu te imploro. Eu não queria que tivesse sido assim. Mas a sua mãe não tava dando escolhas. Alguém precisava parar ela. Caio continua em choque. E Marino leva Angelina pra dar o seu depoimento. Até que, de repente, Magalhães aparece e avisa. Marino, achamos o sujeito que acertou a Lucinda. Conseguimos pegar ele pelo retrato falado. Ele já tá aqui. Marino se surpreende. Fica com mais raiva ainda. E manda. Traz esse sujeito aqui pra mim, Magalhães. O homem contratado por Antônio para acertar Lucinda, fica cara a cara com Marino. E treme de medo ao perceber a raiva do delegado. Furioso, Marino vai pra cima dele e questiona. Então foi você. Foi você quem acertou a minha mulher. Você sabia que ela tá em coma por sua causa? E não adianta mentir. Nós temos provas. O homem fica com mais medo ainda. Percebe que o delegado não está para brincadeiras. E treme apavorado. Marino o coloca contra a parede. E fala. Eu sei muito bem que alguém te pagou pra fazer aquilo. Eu também sei quem foi a pessoa. Eu preciso que você confirme pra mim. Se não, vai ser muito pior. O homem percebe que está sem saída. Chora com mais medo ainda. E fala. Tá bom. Eu vou contar. Foi ele. Foi o Antônio La Selva. Que mandou eu ir atrás da sua mulher. E dar um fim nela. Ele queria se vingar de você. Caio também escuta tudo. E entra em choque com a confissão. Marino não perde tempo. E avisa. Eu vou atrás do Antônio La Selva agora mesmo. Essa confissão já é o suficiente pra prender aquele infeliz. É hoje que eu consigo acabar com o Antônio La Selva. Marino não perde tempo. Faz o que falou. E reúne os seus policiais para irem atrás de Antônio. Caio continua pasmo. E corre para contar a Aline o que aconteceu. O rapaz encontra a esposa no meio da plantação. Vinícius aparece para conversar com eles. E fala. Aline. Eu sabia que você estaria aqui. Eu queria te pedir perdão mais uma vez. Em tudo o que eu lhe prejudiquei. Aline fala. É claro que eu te perdoo, Vinícius. Já perdoei. Eu queria saber se você não aceita me ajudar com essa exploração de diamantes. Só que dessa vez, na honestidade. Vinícius se surpreende e pergunta. Isso é sério? Meu Deus, é claro que eu aceito. Vocês podem contar comigo. Prometo que dessa vez eu não vou falhar com vocês. Até mesmo porque não tem mais a Irene para atrapalhar. Caio o interrompe e diz. Ainda bem que você tocou nesse assunto de Irene, Vinícius. Era disso mesmo que eu queria falar com você. Eu sinto que a Irene não vai deixar essa história barata. E vai acabar vindo atrás de você uma hora ou outra. Recioso, Vinícius diz. O Dr. Rodrigo já tinha me alertado sobre a Irene. Pode deixar que eu vou tomar muito cuidado com ela. Caio alerta. Todo o cuidado é pouco com essa mulher. Nesse instante, Irene aparece de longe observando a conversa dos três. A mulher escuta tudo e cochicha. Uma coisa o Caio está certo. É melhor mesmo eles tomarem cuidado comigo. Chegou a hora de ir embora dessa cidade de uma vez por todas. Eu vou atrás do Danielzinho. Depois busco o Vinícius. E a gente vai embora daqui pra sempre. Irene não perde tempo. Faz o que falou e vai atrás de Danielzinho. Não demora muito, até que a vilã chega na casa que Graça está. E a escuta conversando com o Jonatas. Irene se aproxima na ponta dos pés e escuta Jonatas dizer. Fiquei sabendo que o delegado marino vai reunir uma porção de gente lá na delegacia. Pra explicar o que exatamente aconteceu com a Agatha. — Finalmente a gente vai descobrir toda a verdade. — Irene continua escutando a conversa deles. Toma mais cuidado ainda. E vai até o quarto de Danielzinho sem ser notada. Alguns instantes se passam até que Graça vai para o quarto. E de repente, percebe que o seu filho sumiu. Desesperada, ela arregala os olhos e fala. — Não. 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 Danielzinho. Levaram o meu filho. Levaram o meu Danielzinho. Jonatas. Jonatas. A Irene esteve aqui. Ela levou o meu filho, Jonatas. Jonatas aparece e também se desespera. Graça chora em pânico e diz. — Meu filho. Meu filho. Foi a Irene com certeza. Eu vou acabar com a Irene. Eu vou acabar com aquela infeliz. Graça pega o telefone e tenta ligar para Marino e avisar o que aconteceu. Enquanto isso, o delegado marino aparece rendendo Antônio junto com os seus capangas. Furioso, o vilão questiona. — O que é isso, Marino? O que você pensa que tá fazendo? Vai me levar preso. Marino o interrompe e avisa. — Acabou pra você, Antônio La Selva. O capanga que o C contratou pra acertar a Lucinda já confessou tudo. Chegou a hora de você pagar e vai ser muito caro. Antônio percebe que Marino não está brincando e tenta fugir, mas o delegado é mais rápido e o prende. Marino atende o celular logo em seguida, arregala os olhos e questiona. — O que você tá dizendo, Graça? — A Irene sumiu com o nosso filho. — Eu vou atrás dela agora mesmo! Também desesperado, Marino reúne todos os policiais da cidade para irem atrás de Irene e salvar o seu filho. Enquanto isso, Antônio chega na delegacia e se surpreende ao ver Angelina presa. Gentil aparece para visitar a mulher e cochicha. — Pode deixar que ninguém vai ficar sabendo da verdade que aconteceu naquele dia, Angelina. Angelina aparece nervosa em sua cela e, enquanto isso, Irene surpreende Vinícius junto com Danielzinho. O geólogo treme de medo ao vê-la e questiona. — Irene? Descontrolada, Irene diz. — Vamos embora, Vinícius. Isso é uma ordem. Você vai embora daqui comigo e com o Danielzinho. Ele vai ser o nosso filho a partir de hoje. Nós vamos ser uma nova família. Vinícius percebe que Irene está fora de si e teme com o que ela pode fazer. E esperto, o rapaz decide entrar no jogo de Irene e avisa. — Eu vou com você. Eu vou. Irene se emociona e, na primeira distração dela, Vinícius envia uma mensagem para a polícia. Não demora muito até que Marino aparece lá e vai pra cima de Irene enquanto fala. — Você está presa. Você está presa. Devolve o meu filho. Marino pega Danielzinho e Irene surta ao perceber que está sem saída. — Não pode ser. Não pode. Marino devolve o seu filho para a graça. Leva a Irene até uma cela e fala. — Olha só. Essa cela está parecendo até a mansão na selva. Irene olha para os lados e toma um susto maior ainda ao dar de cara com Angelina e Antônio, presos na mesma cela que ela. Você acha que vai prestar o Antônio, a Angelina e a Irene presos em uma única cela? Você acha que esse é o final que eles merecem? Ou algo pior deve acontecer com eles? Coloque sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.